Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer o unboxing da caixinha de subscrição mensal da Look Fantastic e esta é a caixinha do mês de Fevereiro, que é uma caixinha muito rosinha, muito romântica, muito inspirada no dia dos namorados e portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, a tampa tem como sempre uma frase e esta diz Love is like the sunshine trickling through clouds on a rainy day, inescapable and ever presented. Que romântico! Ok, depois traz como sempre a Elle Magazine, traz a mini Elle Magazine e esta é deste mês, ai estou a deixar aqui tudo esta é deste mês e traz o folhetozinho que dá algumas informações básicas sobre os produtos que vieram na caixa e agora também tem trazido um género de sneak peek espreitadela, o que é que vai sair na caixinha do mês que vem e eu já vi a sneak peek do mês que vem e estou very excited vem um produto da marca The Ordinary, que fixe, esta marca é super barata, super bem cotada eu estou mesmo curiosa de experimentar esta marca mas sinceramente é uma daquelas marcas que eu ainda não me aventurei única e exclusivamente porque acho difícil perceber o que é que cada coisa faz anyways, isto não é um vídeo sobre a The Ordinary era giro por acaso fazer um vídeo sobre a The Ordinary, mas não é este, de certeza ok, a caixinha traz papel cor-de-rosa e traz aqui os produtos e eu vou-vos mostrar o que é que temos nesta caixinha então, o primeiro produto que eu vejo aqui é um revirador de pestanas e este é Ruth's Gold eu curiosamente não sou muito fã de reviradores de pestanas e enroladores de pestanas, o que lhes quiserem chamar mas sinceramente se for para usar um tem que ser Rose Gold, portanto I love it não é daqueles que é muito, muito curvado, ok, o que é bom é que prefiro uns que são mais retos não tão curvados do que aqueles que fazem uma curvatura mesmo assim porque sinceramente não é tão universal há olhos realmente que têm uma curvatura mais assim e outros que são mais retos mas intermédio é o ideal para dar para a maior parte dos olhos é como vos digo, eu em mim não sou muito fã, não é uma coisa que eu uso muito mas porque as minhas pestanas, eu não tenho muitas, mas tenho viradas muito enroladas para cima portanto é uma coisa que eu não uso muito e em clientes, depende das clientes bem, anyways, enroladores de pestanas, revirador de pestanas traz também 3 borrachinhas para podermos substituir esta borrachinha daqui que fica sempre um bocadinho suja com a eyeliner, etc portanto é bom e é produto full size e isto é da marca MT Makeup próximo produto, foi um produto que eu fiquei super contente de ver na caixa que eu tenho um produto exatamente igual a este e já tenho há anos mas o meu está todo destruído e está destruído de uma maneira boa quer dizer que está destruído porque eu tenho-o usado muito então estamos a falar do Face Form Contouring and Blush Palette da Sleek e eu, a minha primeira destas eu ainda tenho já comprei há muito, muito tempo o blush eu usei até chegar à panela portanto até chegar à pan e depois como já tinha tipo um buraco gigante às tantas partiu-se e fiquei quase sem nada o bronze e iluminador do meu Face Form original estão muito, muito gastos estão quase a chegar à pan e portanto eu vou acabar com a minha original e depois vou abrir esta este fiquei muito satisfeita porque é um produto que eu gosto muito para verem, para eu chegar à pan num blush é difícil, em pós é uma coisa em blush é difícil portanto o facto de ter chegado à pan do Face Form e o blush e o bronzer e o iluminador estarem quase é bom sinal, quer dizer que eu gosto imenso este é o tom light é perfeito para o meu tom de pele clarinho depois temos outro produto que eu creio que seja full size não tenho a certeza no entanto eu posso ver aqui no folheto mas eu creio que isto é full size sendo que não me diz isto é da marca Lord & Berry e eu já ouvi muitas vezes falar desta marca no entanto nunca comprei nada este é o Matte Lipstick Pencil e é no tom o meu é Maxi Matte? não, Intimacy e ele diz aqui que pode ser usado como batom portanto uma fórmula silky smooth que é bastante matte e de longa duração mas que também pode ser usado como blush exato pode ser usado como batom e como blush na verdade eu estou aqui a ver o produto full size portanto este não é full size mas é bem grande portanto é quase full size ok é um rosinha básico a cor está aqui na pontinha não sei se está a dar para ver rosinha básico matte depois temos um produto da Philip Kingsley que é uma marca de produtos de cabelo que eu adoro sendo que especificamente eu gosto do produto deles que é o Elasticizer que eu experimentei através de uma caixinha da Look Fantastic e depois fiquei fã do produto e comecei a comprar o tamanho grande este é não o Elasticizer mas o Maximizer para maximizar volume bounce e corpo do cabelo para cabelo fino e meio limpo bem, não sei explicar isto em português pronto, o cabelo fino com pouco corpo vá como usar? espalhar nas raízes para lift e para volume geral em todo o cabelo e depois fazer tipo secagem com o secador de cabelo e fica tipo maximum volume este não é full size de certeza porque isto são 60ml e eu não acredito que venha tão pequeno há a mente estes tipos de sprays que são para dar volume costumam ser para aí 200, 150 no mínimo portanto isto deve ser uma deluxe sample sendo que 60ml de um spray destes que não é preciso aplicar muito é bom vou experimentar eu vou de viagem agora para a semana que vem e portanto vai ser uma boa para experimentar isto porque é pequenino e é bom para viagem nice gosto muito desta marca Philip Kingsley por fim temos mais dos produtos ou seja isto faz 1, 2, 3, 4 6 produtos como sempre e os próximos 2 produtos que temos é uma máscara de pestanas que eu já experimentei e devo dizer que não gostei de nada não dá muito volume não dá muito alongamento não dá muita curvatura não dá muito de nada ok sendo que para quem quiser um efeito mais natural seria uma boa máscara de pestanas apesar de não ser o que ela descreve que dá esta é da marca Doce que também já apareceu aqui na caixinha e esta diz que é Punk ai estou cheio de solução despeço desculpa Punk Volumizer Mascara e é assim pequenina e esta diz que cria pestanas bem cheias com esta fórmula muito levezinha mas que cria resultados de alta duração sem desvanecer sem borrar e com intenso volume esta máscara separa enrola e amplifica as pestanas well pá pronto não sei o que vos diga a fórmula é super super líquida a máscara a máscara não a escova especificamente é daquelas bem cheias tipo copião aquelas que tem as fibras normais clássicas aquelas primeiras básicas escovas de máscara de pestanas sabem e é bem grossa bem espessa e tem muitas fibras ou seja parece realmente que vai dar imenso volume mas nas minhas pestanas foi um bocado pronto é pequenina é assim de qualquer das formas em dias mais naturais não dias assim como eu estou hoje com mais make up em dias mais naturais tipo que eu tenho aqueles no make up make up looks vou acabá-la obviamente vou usá-la e vou acabá-la porque é pequenina portanto isto usa-se no instante mas sinceramente not a big fan ok por fim temos outro produto que não é full size e este é um sabonete creio eu da marca Erno Laslo também já apareceu aqui na caixinha e este é o Deep Sea Mud Bar portanto barra de lama do fundo do mar diz que tem efeitos benefícios terapêuticos do mar morto da lama do mar morto com e é desintoxicante isto é tão difícil traduzindo às vezes pronto tem benefícios terapêuticos do mar morto da lama do mar morto e tem poderes desintoxicantes tem 26 minerais a barra para além de proteger e restaurar ainda limpa a pele e deixa suave e radiante contém glicerina ou seja vai ser bastante hidratante e esta barra diz que sela a camada de hidratação e ao mesmo tempo mantém os níveis de pH da pele como é que se diz? neutros? bem deve ser isso pronto isto obviamente é uma barra estão a ver aqui uma barra bem grande tipo um sabonete ponto e vem uma pequenina um sabonetezinho pequenino de 17 gramas que eu vou experimentar em viagem parece-me muito bem desintoxicante esfoliante de limpeza e ainda de hidratação que nice ó pá é tão querido ó pá é tão querido ó pá é que cute ó pá coisas mini são muito giras e acho que a maior parte das pessoas desse lado concorda comigo mas um sabonetezinho mini é tipo uma coisa que eu não sabia que precisava na minha vida mas que eu fui nada preciso porque é tipo cute cute ok pronto gosto gostei 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 é só um sabonete Rita hello é só um sabonete controla-te mas é cute bem ok estes foram os 3 produtos da caixinha sendo que temos um dois dois ai meu Deus vou deixar aqui tudo um dois vá dois produtos bem minis depois temos dois que são muito bons deluxe sample ok não são tipo miniaturas nem samples são tipo deluxe completamente este lápis não deve ser muito mais pequeno do que o original e este 60 pelo menos metade do original deve ser portanto duas deluxe duas mini e dois produtos full size sempre temos então o revirador de pestanas e a paletezinha da Sleek que eu fiquei muito contente de receber e portanto no geral eu tenho a dizer que gostei muito da caixa os produtos são super interessantes as marcas são super interessantes e a caixa no geral está muito boa sinceramente eu gosto muito às vezes temos caixas com mais produtos full size mas se calhar não são produtos que são interessantes e isto obviamente é muito subjetivo tem muito a ver com os gostos pessoais de cada pessoa mas nos meus gostos pessoais acho que está muito fixe gosto muito desta caixa mas pronto é uma caixa muito boa gostei muito e espero que vocês tenham gostado quem recebeu esta caixinha não se esqueçam de comentar em baixo deixar em baixo nos comentários qual é que foi a vossa opinião da caixa deste mês eu pessoalmente gostei muito e espero que vocês tenham gostado espero que tenham gostado de ver este vídeo espero que tenha sido útil não creio que foi muito mas espero que tenha sido e espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever para compartilhar o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e aí